Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Lembra que quando nós terminamos a análise artigo por artigo da lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 que foi alterada, eu falei pra vocês que o nosso próximo passo era resolver questões inéditas, elaboradas por mim, pra gente gravar todos aqueles pontos que são importantes sobre a lei, não foi? Então hoje nós vamos pra primeira parte, foram elaboradas aqui quatro questõezinhas pra gente poder resolver. Espero que vocês gostem e assim nós vamos, com muita calma, com muita paciência, resolver questões no futuro. Vou criar questões inéditas com base na lei 8.429. Tudo bem? Bora pra primeira questão? Então, gostaria de pedir que vocês curtissem o vídeo pra me incentivar, se inscrevessem no canal, me seguissem no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Tá certo? Bora pra primeira questãozinha. Olha só. O sistema, tô seguindo a ordem pessoal da própria lei, tá? Pra gente treinar, pra ficar bem gravadinho. Então, olha só. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício do Estado e no exercício de suas funções e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Será que quando a gente fala de lei de improbidade, todo esse sistema criado busca tutelar a probidade na organização do Estado, no exercício das funções, assegurar a integridade do patrimônio público e social? Certo ou errado? Essa questão, ela está correta. Anote aí de onde eu tirei essa questão. É o artigo primeiro. Primeiro artiguinho da nossa lei 8.429. Questão verdadeira. Próxima questão, número 2. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e culposas tipificadas nos atos que causam lesão ao erário, enriquecimento ilícito e que atentam aos princípios da administração pública. Cuidado, porque essa foi uma das grandes alterações, das mais significativas, trouxe até várias repercussões. Na verdade, hoje, ato de improbidade serão todas as condutas dolosas. Portanto, ela está incorreta, porque ela disse que serão considerados atos de improbidade, tanto as dolosas quanto as culposas. As culposas não entram mais no balaio. Isso está previsto no artigo primeiro, parágrafo primeiro da nossa lei 8.429, questão incorreta. Certo? Próxima questão, considera-se dolo, então nós estamos aqui falando de dolo, né? A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, bastando a voluntariedade do agente. Será que para a configuração de dolo, basta a voluntariedade do agente? Bom, de fato, dolo é a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Só que prevê o parágrafo segundo do artigo primeiro, então artigo primeiro, parágrafo segundo, diz ele que não basta, não basta a voluntariedade do agente. Não basta a voluntariedade do agente. Ok? Portanto, questão número 3, incorreta. Bora para a quarta questão. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Cuidado com essa questão. O artigo primeiro, parágrafo terceiro, vai tratar sobre esse assunto. Então, será que o mero exercício de função ou desempenho de competências públicas afasta a responsabilidade por ato de improbidade? Na verdade, não. O que faltou aqui? Que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso, então, sem comprovação de ato doloso, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Ok? Entendido? Então, a questão número 4 também está incorreta. Beleza? Então, hoje eu selecionei aqui para nós resolvermos 4 questões, só para a gente ativar os motores, mas continue comigo, nós vamos trazer mais questões inéditas. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até mais!